Amigo, sabe quantas famílias tu poderia alimentar com o dinheiro desse carro aqui, cara? Cara, tá aí uma pergunta que eu nunca me fiz. Quantas famílias foram alimentadas com o valor desse carro? Sinceramente, eu não sei. Mas tem um monte de família na Alemanha, onde o carro foi construído. Tem mais um monte de família no Japão, onde foram fabricados os pneus. Um monte de família também na Coreia e na Índia, onde eles produziram os componentes internos, né? Coisa linda que ficou. Várias famílias no Chile também, nas minas de extração de cobre, que foi usado para a produção dos cabos elétricos. Daí também tem os fabricantes dos caminhões que carregam o cobre. Daí tem o cara da empilhadeira que descarrega o cobre. Aí tem as próprias famílias dos caminhoneiros que também são alimentadas, porque o caminhoneiro trouxe o carro da fábrica para a concessionária. E daí na concessionária mesmo é que eu alimentei família pra caramba, né? E daí tem a família do vendedor, tem a família do recepcionista, tem a família do gerente de vendas, tem a família do pessoal da limpeza, que se não fosse os carros que eu comprei eles não teriam emprego. Aí tem mais também o cara que entrega pizza na esquina, o próprio entregador que depois comprou uma bolacha pro filho ali na mercearia do seu Jorge. Eu também ajudei a alimentar a família dele, o próprio seu Jorge eu ajudei a alimentar. E os fornecedores dele, tudo também fui eu indiretamente, tá? Fornecedor de milho, de soja, de café, de farinha. Eu ajudei todo mundo isso aí a ser alimentado na compra desse carro. Aí já vai pra... aí eu já perdi o controle. Aí eu já ajudei a alimentar fazendeiros, já ajudei a alimentar funcionários de fábrica que produz as máquinas de extração dos grãos. Aí já entra na movimentação de todo o mercado teste, que eu ajudei também lá com o uniforme pra cada um desses funcionários. É muita gente, é gente pra caramba, cara. Assim, foi uma boa pergunta. Foi uma boa pergunta, nunca tinha parado pra pensar, mas eu ajudei muito mais gente do que eu imaginava. Infelizmente eu não vou poder ficar aqui a tarde inteira porque essa lista não ia acabar nunca de tanta gente que eu ajudei comprando esse carro. E é também porque eu tenho que trabalhar, não sei se tu não tem nada pra fazer, eu vou trabalhar um pouquinho, tá amigo? Valeu, abração, obrigado pela reflexão aí, tá?